Fala Rapaziada Beleza Wolf X3 Vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu to aqui com um vídeo de 5 coisas que ninguém sabe sobre Pokémon GO Já que no Brasil ainda não lançou O jeito é ficar pesquisando coisas sobre Pokémon GO, vendo vídeo, analisando gameplays E é isso que eu tenho feito o dia inteiro Só vendo gameplays, não conseguindo jogar, não conseguindo fazer nada Eu vou chorar Sim, então tá galera, então vamos lá 5 coisas que ninguém sabia sobre Pokémon GO Se vocês querem mais vídeos assim, tipo, pesquisados e tudo mais Deixem nos comentários também, deixem seu like se for favorito aí embaixo, beleza? E também galera, comenta aí embaixo tipo Ah, eu já sabia da 1, eu já sabia da 2, eu já sabia da 3, tá ligado? Eu quero saber quantas vocês sabiam, beleza? Então é isso aí galera, já dê seu likezão maroto aí embaixo Saiu um vídeo a 6 horas no canal falando sobre Pokémon GO também Que foi mano, um vídeo super, que eu fui super sincero com vocês, tá beleza? Então, vejam lá também e é isso aí, beleza galerinha? Então, vamos esperar o, vamos aguardar o lançamento do Pokémon GO E vamos ver no vídeo, vamos ver o vídeo, o vídeo que é a melhor coisa que nós faz agora, beleza? Então é isso aí, clica no botão do like aí e vamos nessa Número 1 galera, quando você começa o jogo né, você tem 3 Pokémons iniciais Seriam o Charizard, o Charizard não, o Charmander, o Bulbasauro e o Squirt O Bulbasauro né, aqui no Brasil digamos assim Bom, quando você tem esses 3 Pokémons, que são do tipo aquático, planta e fogo Você, se você ficar um pouquinho parado, tipo assim alguns minutos parados Digamos que é um tempinho razoável até né Você vai, o Pikachu vai vir até você, sim o Pikachu Porque quando a gente começou no anime, o Ash ele chega atrasado Então, se você demorar e chegar atrasado também no jogo, você vai pegar o Pikachu igual o Ash fez, entendeu? Eu, no meu caso, eu recomendo bastante que você pegue o Pikachu Porque é um Pokémon bem forte, velho, bem forte Então, meu, se você demorar, pega o Pikachu Eu, no meu caso, peguei o Charmander no meu celular Porque, mano, eu vou ser a equipe vermelha, eu tenho certeza que eu vou ser a equipe vermelha Então, não tem porque eu escolher outro Pokémon E porque o Charizard é um dos Pokémons preferidos, beleza? Então, meu, eu recomendo muito que você fique esperando e pegue o Pikachu Porque ele é muito bom e até o Leon do Coins de Nerd já recomendou né Então, esse é o nosso número 1 Número 2, galera Muita gente acha que quando você captura um Eevee no Pokémon GO Você vai, tipo assim, evoluir aleatoriamente né Bom, no caso o Eevee, ele tem 6 evoluções né Mas o Pokémon GO, já que ele é a primeira geração Ele vai ter apenas 3, que são o que? O Vaporeon, o Jouton e o Flareon O Vaporeon é a de Água O Jouton é o de Raio E o Flareon é o de Fogo Não, é Vaporeon, Água Jouton, Elétrico E Flareon, Fogo né Eu, no caso, gosto muito desses 3 Mas o meu preferido era o Espion Que é meio... Meio noturno Ele é... Eu não lembro, basicamente, de que elemento que ele é, cara Mas eu sei que eu gostava muito dele Muito, eu achei muito bonito, muito estiloso E, mano, eu gostava bastante do Gleison também Que é de Genoma O... O... O Espion também é legal Mano, todas as evoluções do Eevee são muito bacanas né Mas, bom... É... Não é aleatoriamente que ele vai evoluir, galera Não Você consegue ver qual... Qual tipo seu Eevee vai evoluir Pelo segundo ataque, galera Sim, sim Se você ver os ataques do seu Eevee Ele vai ter o primeiro, que é igualzinho E o segundo, que é aquele que o seu Pokémon vai evoluir, tá ligado? Bom... Se ele for Body Slam Ele vai ser um Jotun Sim, um Jotun Aquele elétrico Tal... Que eu quero muito Ele aqui no... No... No meio aqui... Porque... Eu moro numa região, galera De muito Pokémon aquático, provavelmente Porque, mano... Eu moro na frente de um lago Então, se eu tiver um Jotun Vai ser muito da hora, mano Muito da hora Bom... Aí os ataques entre o Flareon e o Vaporeon Eu não lembro de cabeça Mas, mano... Eles tem ataques específicos também, entendeu? Então, meu... É muito legal Porque, velho... Você pode saber, basicamente Qual tipo o seu Eevee vai evoluir, mano É muito da hora Muito da hora Muito da hora E eu espero que seja fácil pegar a Eevee Porque, mano... Eu quero ter um Flareon, um Jotun e um Vaporeon Muito a pês, cara Muito a pês mesmo Então... Eu espero que eu consiga achar isso daí pelo mapa Por aqui por Londrina, né? Número 3, galera Os Pokémons, eles evoluem com Candice Sim, aquelas... Umas balinhas no jogo, né? E, bom... É... Como você consegue Candice? Você tem que capturar Pokémons Os mesmos Pokémons Por exemplo Se eu tenho um... Não sei... Um Eevee, por exemplo E eu preciso de, sei lá... Um número X de Candice de Eevee Pra evoluir Eu tenho que pegar, mano... Por exemplo, lá O Eevee dá... Só um exemplo Ele dá uma Candy, por exemplo E eu preciso de 10 Eevees pra evoluir Então eu tenho que pegar 10 Eevees Pra evoluir 1 Eevee, entendeu? Então eu tenho que ter 11 Eevees, entendeu? Então sempre o seu Eevee mais forte Vai ser aquele que você vai evoluir, entendeu? Bom... Existem dois Pokémons Que são os mais fáceis de evoluir E são... E o mais difícil, mano E o mais difícil Bom... O mais fácil é o PJ Sim, ele precisa apenas de 12 gomas de Candy Isso daí é muito, muito, muito de boa Muito de boa Agora imagina Por exemplo Eu comecei com um Charmander Eu vou precisar capturar, mano Um monte de Charmander Pra evoluir o meu Charmander Pra Charmilion Depois eu vou ter que evoluir... Eu vou pegar um monte de Charmander de novo Pra evoluir ele pra Charm... Pra Charizard, mano Então vai demorar demais 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 Agora se você acha que isso vai demorar É porque você não viu o Gyarados Ó... Eu tenho 400 dividido por 3 A gente tem que pegar Nada mais, nada menos que 133,3333333 Mad Carps Então mano... É muito Mad Carps Muito, muito, muito Então... Eu recomendo que todos os Mad Carps que vocês acharem aí Vocês peguem Porque, meu Um Gyarados Vale a pena Um Gyarados É um Pokémon muito OP Então, velho Pode ser a evolução mais difícil Mas toda vez que você evolui Por exemplo Você sai do Mad Carp E vai... Até a quarta, por exemplo Até a quarta... No tiro No... Quarta coisa Quando você evolui um Mad Carp Por um Gyarados Você basicamente, mano Ganha muito Combat Power Que é o CP, né Toda vez que você evolui um Pokémon Você ganha muito CP Muito CP E quando você evolui um Mad Carp Para um Gyarados Você ganha um CP, mano Fora do normal Se o seu Mad Carp Por exemplo Ele tinha 500 de CP Mano Ele vai ficar com 1.700 do seu Gyarados Então, velho Vale muito a pena Muito a pena Muito a pena O jogo basicamente Te recompensa pelo seu esforço, tá ligado? Então vale bastante a pena, mano Evoluir os Pokémons, tá ligado? E, meu Também ganha XP Então, o PID É uma forma muito boa De você ganhar XP Já que ele Só precisa de 12 PID e Scand Lá É muito bom você usar Para fazer XP aquilo lá, tá ligado? Você fica fazendo XP, 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 XP E é uma coisa muito boa Para fazer XP Então, é uma coisa que eu recomendo Para vocês Para fazer XP no jogo, beleza? E a última coisa, galera É que pelo jogo Temos Pokestops Sim, Pokestops Que, mano Geralmente são lugares Na cidade Sim Pontos turísticos Pontos conhecidos Na cidade Que você roda O Pokestops E vem basicamente Tipo um prêmio para você Tipo, é como se tivesse um baúzinho ali escondido Sabe? E tem muito Pokestops Pela cidade Muito, 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 muito E um jogador Nos Estados Unidos, né? Eu acho que é nos Estados Unidos Ele saiu procurando todos os Pokestops Da sua cidade E, meu Eles sempre acharam as mesmas coisas Tá ligado? Great Ball Pokeball É... Docinho Ovo Tá ligado? E, meu Numa dessas Numa dessas Pokestops Ele achou uma Pokestop Muito louca, mano Que foi a casa do... Do cara do Breaking Bad, né? O... Como é o nome dele? Ahn... O Heisenberg Heisenberg Ele achou Na casa do Heisenberg É um Pokestop também Então, meu Se você passar por perto E rodar a casa do... Do Heisenberg Você vai conseguir achar Algumas... Alguns prêmios para vocês E, meu Isso é muito legal, né? Porque, meu Eu tenho certeza que, tipo O Cristo do Rio de Janeiro Vai ser um Pokestop Um ginásio Mano... É... Torre de Paris Provavelmente vai ser um ginásio Ou alguma coisa E, meu Quem dominar esse negócio Torre de Paris Quem dominar a Torre de Paris Mano É foda, hein, mano? Quem dominar a Torre de Paris Tá de parabéns, cara Porque você vai ter Um ponto turístico Uma maravilha do mundo E um ginásio pra você, cara Então, mano Eu, personalmente Quero fazer várias coisas, mano Sério Quero fazer várias coisas Aqui em Londrina Tem uma Torre de Paris, mano Eu vou lá... Eu vou lá... Com certeza Deve ser alguma coisa do tipo Tá ligado? Então, meu Eu espero que vocês tenham curtido aí, meu Se você curtiu já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Não se esquece de passar no vídeo Que saiu as 6 horas no canal Pra conferir que tá muito legal o vídeo também E eu espero que vocês curtam aí, beleza? E é isso aí, galerinha Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante, beleza? E é isso aí, galerinha Comenta aí embaixo Qual coisa você sabia E qual coisa você não sabia Porque eu quero saber De vocês Belezinha? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like, favorito O que vocês tenham achado Vamos chegar aí aos 10, moleque E meu Vamos torcer Pokémon Go Chegar ao Brasil Hoje ainda, né? Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Tchau 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 Tchau